Fala galera, Rafa Binária, chegamos a mais um vídeo de Fórmula O 2021 aqui no canal e vamos com tudo galera, vamos começar mais uma semana abençoada aí, que tudo dê certo pra vocês, sucesso, tenham coragem, vão pra cima que eu vou tá aqui fazendo o vídeo e trazendo alegria pra vocês, beleza? Pessoal, que final de semana né, que final de semana doido, que corrida foi essa, muita coisa aconteceu, quero saber a opinião de vocês, teve culpado, foi o Hamilton, foi o Max, coisas de corrida, a punição foi válida, precisava de uma punição maior, quem teve um pouco mais de erro, quem teve um pouco menos de erro, escreva, uma coisa a gente pode ter certeza, nenhum dos pilotos fizeram por mal, são dois campeões E o que aconteceu, deu combustível pra pegar mais fogo ainda no campeonato, então se preparem pras próximas né, mas eu quero a opinião de vocês Pessoal, como sempre, pra quem não conhece né, a gente tem uma salinha aqui né, uma liga dentro do Fantasy, do Fórmula 1, tá, isso aqui é até meu time, não vai copiar, não vai copiar E a gente sempre passa o ganhador né, e o ganhador, ele leva o boné do Gabriel Casagrande, nosso parceiro, nosso brother aqui do canal, inclusive sempre ajude ele galera, deixa lá o push Gente cara, ele tá andando muito, segundo lugar no campeonato, anda demais o moleque, gente boa sempre tá aqui com a gente, e tá dando presentes pra vocês Como boné né, e dando aquela força aqui pro nosso canal, então vamos lá, o campeão por enquanto né, o líder ainda É aqui o Arual, ele sempre fala, pô Rafa, você nunca fala meu nome direito né, mas é verdade velho, eu nunca sei falar direito o nome dele Arual, eu acho que ele é de Portugal se não me engano né, o segundo aqui o Gian né, mas isso aqui é o overall né, então isso aqui é o Tô em quinto Rapaz, eu tô em quinto mano, junto com a galera que já ganhou, todos aqui já ganharam ó A maioria aqui já ganhou o boné, eu tô em quinto lugar tá, mas não é aqui que vale tá, o que vale é o do final de semana Beleza, e o final de semana que nós tivemos aqui foi IGP da Grã-Bretanha, e o campeão foi o Cristiano A Tá, então Cristiano A, alguma coisa, o do Cristiano Team 1 aqui, vem falar comigo, beleza? Beleza? Então escreve lá no, principalmente no, me adiciona canal Rafabim lá no Instagram, galera me adiciona no Instagram, tem tudo que acontece no canal tá lá tá, todas as lives, as coisas que acontecem em cima da hora, as notícias, novidades, lazer tá, deixa eu ver onde eu fui, quebrou muita gente cara, porque onde eu fui parar nessa aqui, cadê, cadê, olha onde eu fui Eu fui parar velho, 239, tá louco, então Cristiano procura a gente, tá, e só pra avisar que a gente vai mandar o boné junto com o vencedor da Áustria, que foi o, o Rafael Jerônimo, tá, da Neymar Racing, beleza? A gente vai mandar os dois bonés juntos, então pode demorar, mas vai, tá, demora mas sai, entendeu? Beleza, galera? Então parabéns aí, Cristiano, pela vitória, a gente se encontra agora em Unger Ring, né, daqui a duas semanas, sem ser semana que vem na outra, e dá tempo de vocês entrarem, só copiar esse código aqui, ó, copiem esse código, montem a liga primeiro, depois copiem esse código e entrem aqui na liga, como eu falei pra vocês, aqui, ó, Rafael GC, que é Gabriel Casagrande Racing League, beleza? Tô bem quieto, vamos que vamos, galera, vamos pro vídeo agora. Agora sim, galera, vamos lá, tamo de volta aqui, invadindo o grande prêmio do Canadá, é, pessoal, eu queria que vocês escrevessem se vocês estão gostando do 50%, beleza? Ser bem sincero, porque agora no meio da temporada, ainda não deixam a gente mudar essa forma, né, botar no mais curto, né, então acredito que essa temporada talvez seja inteira, mas pra tentar amenizar a galera que tá pulando, que vai começar a pular essa semana o vídeo, eu vou tentar fazer uma edição um pouco menor, tá, então eu vou ficar um pouco mais calado durante a corrida, pra tentar focar um pouco mais no meu desenvolvimento, tentar acelerar bem, e aí no momento que eu falar alguma coisa, alguma coisa chamar atenção, alguma ultrapassagem, eu coloco, e eu vou tentar diminuir um pouco o tempo do vídeo, porque ontem fiz um vídeo inteiro porque foi muito emocionante, né, deu uma hora de vídeo, meu irmão, uma hora de vídeo, é um filme do Netflix, né, e foi um filme, foi maravilhoso, cara, eu assistiria 10 vezes aquilo, mas tem certas pessoas que não assistem, né, então eu quero opinião de vocês, opinião boa de vocês, tá, sem radicalismo, galera, eu sempre apago os radicais, os caras que querem aparecer ali, tá, então sem radicalismo, conversar o que vocês acham, eu penso assim, se a galera quer 25, se a galera quer 50, 50 é uma novidade, pra mim tá sendo até interessante, quem sabe editar o vídeo de 50 se torne mais próximo do 25 e agrade todo mundo, é o que eu tô pensando, tá, escrevam aí, beleza, é, pessoal, a gente tá com 1 milhão e 700, tá, a peça que nós mais estamos precisando, e a gente tem que melhorar esse carro urgente, cara, é, nossa, o motor dele tá bombando aqui, tá horrível, é o chassi, né, então vamos tentar primeiro o chassi, vamos aumentar o tempo de construção do chassi, tá, 1 milhão e meia, tá, vamos pra gente, pra ver se ele fica pronto mais rápido, o controle de qualidade já dá uma amenizada só por azar que a gente perde, e a gente não tem nada que colocar, falha no desenvolvimento, mano, é triste isso demais, cara, ó, vamos lá, 0% de chance, e vai me entregar só lá pra frente, cara, isso é muito triste, cara, 10 dias, tá, e aqui, ó, 3 centinho baratinho, cara, só que eu não consigo colocar ainda, podia desenvolver, 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 é, desenvolver duas, né, galera, mas o que eu penso, eu não tenho ainda, é, muita grana pra desenvolver vários, duas de uma vez, então acho que aos pouquinhos vai, sabe, ó, aqui concluído, concluído, deu, 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 ah, capacidade atingida como? qual que ele tá fazendo? ah, 28 dias, perdão, 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 ninguém viu, ninguém viu, motor não vamos mexer, cara, o motor tá, 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 tá bomba, cara, daqui a pouco tá explodindo o carro, esse motor, cara, ó, e pior, aqui, 8 dias, já tem coisa, né, e durabilidade, galera, eu tô pegando peça porque eu tô saindo lá atrás, entendeu, então não sei se tá valendo a pena pegar aqui as peças pra gastar dinheiro, entendeu, eu fico pensando o que que eu faço, cara, o que que eu faço, tô perdido, galera, tô perdido, o motor tá muito bom aqui, a gente não pode mexer ainda, é, quem sabe até pegar dois setores na próxima aqui, né, galera, vamos guardar um dinheirinho, quem sabe pegar dois setores aqui na próxima, vamos ver quanto é que é, ó, fabricação, só que é 2 milhões e 200, né, então é melhor o tempo mesmo, acelerar o tempo um pouco, e a gente vai pegando outros carros, cara, que difícil que tá, hein, tá pegado o negócio aqui, galera, nossa mãe, a gente fica até perdido, então esse aqui a gente vai ficar pronto daqui a pouco, 10 dias, 10 dias é bastante, esse aqui o próximo 28 dias, então, cara, vai sobrar pra gente mexer daqui a pouco no motor só, então vamos botar aqui por enquanto, porque a gente vai melhorando pra próxima temporada, vai demorar... o que é que eu tô fazendo aqui também que eu não vi? beleza, 21 dias, ótimo, tá sabendo bem, tá sabendo bem, né, então não tem nada pra fazer, cara, só aquilo ali mesmo, vamos esperar, vamos botar um botãozinho de treino, né, vamos botar um botãozinho de treino, fazer uma atividade, e, galera, escrevam o que vocês estão fazendo, como que vocês estão lidando com tudo isso, tá, só pra eu ter uma ideia, beleza? e aqui vamos pra atividade... é... durabilidade, durabilidade, não vou meter foco, nada, nada, durabilidadezinha aqui de 5, não tem nem que pensar muito, e vamos lá, vamos lá, pessoal, luva do like na mão, tem uma notícia, eu acho que uma é boa, a outra é ruim, quer dizer, pra mim, vocês vão adorar, galera, mas pra mim não, vocês já sabem o que que é, né, chuva? então o que que a gente vai ter, galera, vou mostrar pra vocês aqui, a gente vai ter, é... corrida com chuva e um pouquinho de sol, tá, só que o problema é que a gente não sabe, ó, não, não é isso que eu queria, alterar clima, alterar clima, mas pra corrida, ó, então a gente vai ter um pouquinho de chuva no início, e talvez ela diminua mais pra frente, sabe, e a gente vai ter que tomar alguma decisão relativo a isso, tá, pra gente conseguir ir bem, vai ser bem difícil, tá, bem difícil mesmo, a notícia boa é o seguinte, galera, é, eu, eu, ontem, tava um pouco chateado depois da live, né, de sentir algumas coisas, eu dei uma melhorada no force feedback, tentei entender um pouquinho mais de setup, e eu queria que vocês copiassem, testassem, mas esse foi o melhor setup, que pelo menos eu achei legal começar no maisinho, tá, então deem uma olhada, eu, eu achei que ele ficou padrão, não ficou rápido, mas foi gostoso, ficou fácil de pilotar, e eu achei que ele funcionou muito bem, tá, eu sei que pra corrida a gente vai ter que mudar bastante coisa, tá, é, porque não vai funcionar desse jeito, tá, então, a gente vai ter que aumentar a asa traseira, né, já vamos ter que aumentar aqui, aqui a gente até, depois a gente pode aumentar na hora da corrida, aqui a gente vai deixar igual, aqui o ideal seria que a gente subisse aqui as, a, a cambagem, né, pelo menos um pouco mais, é, quem sabe aqui deixar a frente um pouquinho mais mole, né, e a traseira um pouco mais alto, o carro mais alto por causa da chuva, o freio vai ficar assim, talvez um pouquinho pra frente só, e o pneu, vamos ter que baixar, pra ele ficar bem suave pra hora da corrida, tá, então basicamente a gente vai, é, dessa forma aqui pra, pra, pra chuva, né, pior que não é chuva, cara, talvez seque, né, então, talvez um meio termo aqui seria o ideal, né, um meio termozinho, né, um meio termo aqui talvez seria ideal, porque depois talvez seque, né, então a gente precisa de um carro também rápido pra qual, mas eu espero que funcione melhor assim, tá, mas é isso, vamos lá, vamos tentar fazer a nossa volta, vambora, pessoal, andando forte, hein, vamos lá, vamos andar mais forte ainda, vambora, e aí 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 Travadinha Moro dos campeões E14 passando? Q2? Passamos para o Q2, galera? Passamos para o Q2, galera! Olha que legal! Passamos, galera! Que show, mano! E o Drogovic ficou a 4 décimos a menos. Olha aí, viu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera! Q2, vamos embora, vamos embora! Primeira vez, hein? Vamos lá! 30 segundos para terminar o treino! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Abertura 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 O freio não está bom por cor do r� even Normalmente eu sempre especulo no centro alguma coisa é errado porque o freio não está legal ele está travando pneu. Aliás, só o freio, galera. Precisa melhorar um pouquinho ali para a frenagem forte. Linda a volta. Linda a volta. Estou muito feliz, cara. Estou muito feliz. Está ótimo, cara. Está ótimo. Linda a volta. Linda a volta. Pô. Nosso Calliambéquizinho aí. Nosso Fusqueta. Nosso Gurgel, cara. Quem conhece o Gurgel, procure aí. Nossa única empresa brasileira de carro. Gurgel. Carro de fibra de vidro. Nossa, o Gurgelzinho aí está indo bem. Olha que coisa linda, velho. Olha que coisa linda, galera. Ai, coisa boa, cara. Menos mal, né? Não, esquece a galera da frente que é impossível, né? Eles vão baixar mais. Eles devem ir para um 8 baixo, um 7. Talvez esteja já com um setupzinho de chuva. Mas olha, muito colado. Muito colado. Talvez o lance desse para pegar, mas desce no primeiro é o lugar, né? Se por acaso secar, a gente pode escolher o pneu. Então está ótimo. Galera, vamos lá, né? Estou gravando na segunda, acelerando para soltar esse vídeo de meio de e-mail. Já vou gravar agora a corrida do Canadá para hoje à noite. Não vai ter estreia, né? Vai ser vídeo normal para a gente ver a diferença. Espero que vocês assistam, que vocês deem like, que vocês curtam. Que vocês não pulem o vídeo. Comentem e fortaleçam aí para a gente continuar fazendo essa saga aí, que está show de bola. E hoje à noite também tem live, né, galera? Estamos fazendo live direto aí. Ontem quase 500 pessoas na live. Bateu 500, né, na live, na Twitch. Então foi muito legal. Galera, a Rafa B vai ficando por aqui. Aquele abraço. Boa semana. Que tudo se realize. Sucesso. Tamo junto. Valeu. Que dois, hein? Deve ser um segundo. Valeu, galera. Fui.